. 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 Tchau. 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 Aí, na fazenda aqui do vizinho. Caraca, eu comprei essa fazenda, Kui. É tua essa fazenda. Pode pescar um peixinho aí na tua fazenda aí. Valeu. Vamos trazer a família aí.